Eu vim depois de volta, amigo internauta, graças a Deus, tem esse fim de semana aqui no Rio de Janeiro, Tijuca Tênis Clube, graças a Deus, estamos trabalhando para levar o melhor futebol para você, amigo internauta. Show do esporte, melhor futebol do mundo. Bora, pega! Lucas, escolhe um para marcar. Não, 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 não. Laborato, cobre o lateral do mundo, o sete não chega, o Celso não chega. A bola ainda é de Portugal. Tanto para reverter a situação, a Alemanha vai vencendo por 2x0. E só para lembrar, a Alemanha é a atual campeã do mundo e Portugal é a atual campeã da Europa. Portugal ganhou a Eurocopa e a Alemanha ganhou a última campeã mundial. É um jogo de fortes emoções. Vamos lá, meus amigos, o melhor futebol do mundo é aqui, o canal Gavião Fantástico. E o Cícero? Cícero? Tudo bem, cara? Eu vi teu comentário lá no vídeo no YouTube. Valeu. Obrigado pelo comentário, cara. Valeu. Vem, vem, vem. Vem, vem, mexe o corredor, velho. Vem aqui, ó. Vem, 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 vem. Vai, bote, 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 gente. Isso. Bora, bote. Bora, bote. Bora, bote. Vamos lá, gente. Se você quiser comentar esse vídeo, quiser assistir, assiste o canal Gavião Fantástico. Pode comentar. A participação do internauta é sempre importante. Veja no celular, veja no computador. Entendeu? Vários vídeos, mais de 5 mil vídeos do canal Gavião Fantástico. Vários vídeos, mais de 5 mil vídeos do canal Gavião Fantástico.